3, 2, 1, GO! Fala galera! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o Boyfriend! Nossa, que bosta! Olha só, galera! Olha um cortezinho aqui e olha o que vai acontecer! Olha isso aí, galera! Meu Deus do céu, mano! Ah, agora eu entendi! Só correr, galera! Meu Deus, explodiu aqui! Olha aí, mano! Olha isso aí, galera! Olha o tanto que já vinha ouvindo, mano! Olha esse meteoro doente! Meu Deus! Nossa, caramba! Nossa, que infatório já era, mano! Caraca, nossa! Isso, galera! Mano, é impossível sobreviver! Mentira! Ai, não! Não! Explodiu o carro, mano! Um carro foi pego aqui pelo meteoros! Nossa, o carro... Caraca! Não! Boyfriend sobrev... Oi, o bombeiro! O bombeiro! Você acha que vai... Você vai apagar esse bombeiro? É claro! Eu vou caindo! Eu vou caindo, mano! Não mereço isso! Que loucão, velho! Não, não, não! Sai daqui, galera! Sai daqui! Mano, que loucão, galera! Não, 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 não! Sai daqui! Não! Vem o meteoro bem... Ainda bem que eu sou imortal, né, galera? Vem! Ainda bem! Nossa, que drift que eu dei ali! Que isso? Ô, a capota do carro, mano! Olha esse carro aqui! Está acionando e morreu, mano! Está acionando e morreu! Não, cara! Sai daqui! Você está no meteoro! Você está andando devagarzinho, mano! Você é burro, velho! Não! Não! Nossa! Meu Deus do céu! Está acionando! Está acionando todo, mano! Uhum! Não, 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 não! Uhum! Uhum! Nossa! Destruiu, galera! Está daqui, cara! Cuidado! Cuidado! Está acionando! Está acionando muito meteoro, galera! Vai, vai, vai! Nossa! Olha isso aí, mano! Caraca, galera! Caraca, galera! Destruição, hein! Não! Caramba! Nossa! Chega! E morreu! Meu Deus! Mataram o dinossauro! Mataram o dinossauro, galera! E morreu! Meu Deus! Tá! Pouso perfeito! Mas, galera! A gente tem que sair daqui aqui! Ah, vai! É mesmo? Eu estou caindo, galera! Meu Deus! Esplande um carro, mano! Vocês viram isso? Nossa! Já era, galera! Vamos morrer! Uhul! Cuidado! 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 Caraca! Nossa! Ele está acionando tudo, né, Vini? Eu estou! Nossa! Eu não só não! Eu não só não! Eu não ouro! O carro me dá, carro! Filão da mãe! A gente vem assim! Vira, 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 vira! Sai daqui, carro! O Tigre está no meio do meteoro, você vai ficar caro devagarzinho! Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Saiu o coi Ou os aviões Sai desgraça Não Não É o metoro bem em mim Que burro Dá zero pra ele Uma culpa ali Cuidado galera Sai Não Atropelei uma senhora ali Que parece que ela era de uma chave Que parece que ela era de uma chave É Realmente Corre 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 O cara que a polícia vem Até que a mina Foi boa Vou deixar Nossa Que que é isso aqui Saiu um tubarãozão ali Que que é isso Que que sai um tubarãozão É só loucura É só loucura isso aqui É só loucura É só um tubarãozão ali galera O que que tá acontecendo aqui Não sei É pra deixar o carro Não Pérolau 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 Que que é isso Que que é isso aqui What Estou destruindo ali a casa Descredível Que isso a polícia 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 Polona Vou meter o pé Se liga O que é isso Passando meteoro Você viu isso Você é o bichão mesmo Galera Estou destruindo tudo Mano Galera Sai um tubarãozão ali Mas são do quarto da terra Os aviões estão caindo Tá caindo meteoro A polícia está se destruindo Meu Deus Meu Deus Caraca galera Pera aí Pera aí Deixa eu tirar essa peça Que tá tudo na rosto Pode mostrar não Ah pega essa peça aí Viu Não O cara tá bêbado Eu só bebo Eu só bebo Latinha Vai te ver no turbo I believe I can fly Nossa Que isso o carmilhão ali mano Primeira Acelera Acelera muito Vai logo Não Sobe nesse carro Vai Sobe nesse carro Vai logo Vai Nossa Esse carro tá lento Dois mil anos depois Meu Deus Olha o bombeirão aqui O bombeiro Sobe nesse Caraca Que louco Ou você tava parando Nos negócios Mano Eu não pararia Você parece burro Ei Mas é burro Bora Uhul Toma aí Caraca O que aconteceu Que Caraca Nossa Suiu o carro ali Talvez isso Tudo isso Ah não foi não Não foi Isso Veio O jeito que o carro Alguém Pô Mano Boa Mano Meu Deus Vocês são louco Mano Tá acontecendo 90 horas Vocês vão Vou rolar Coco Que é isso aqui O que é isso aqui O importante Meu Deus Aqui O Debatte Aqui Vei que loucura Mano É Todo pai Outermina Outermina Galera, não, 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 não. 5x, 6x, não, não, não. USE! Estranho meu carro, mano. Tá pegando fogo no ônibus. Tá pegando fogo, bicho. Nozão! Nossa, e vai lá o avião do mar. Não, dá hora que os aviões to vindo em um poxa. Ent بعد! Não! CHEGA! Tá chegando aqui, véi? Cês tão tirando, mano? Quê? Toma aí. moça o que é isso aqui o que é isso aqui meu deus ai toma meu deus só daqui vai daqui só daqui olha caraca vocês viram isso tá olhei nossa mano tá tudo destruindo amante por isso é o chardão mano oi caraca eu tenho um papo milhão aqui velho tá tudo sendo destruído para parar para parar para parar eu escraquei assim o para i para i para i vou parar para ae o que isso é uma pessoa vai aproveita esse carro aproveita que esse carro vai Não! O que é isso aqui? Filha da mãe! Eu tô louco! Ah, velho, tá brincando. Nossa, o que é isso? Tá virando a câmera, tá... Oi, senhor, galera! Pera, 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 pera... Nossa, caiu meio no guarda! Caiu meio no guarda, caiu meio no guarda! Calma aí, calma aí... Caiu meio no guarda, galera, que a moça! Tá doce de ficar... Isso aqui, velho! Isso aqui, tubarãozão! Um tubarãozão! Toma aí, Nath! Toma aí, policial! Pulou, velho! Pulou! Fogueira! Fogueira! Fogueira de... É, realmente! Isso aqui! Caiu meio no... Caiu meio no... Ó, bora aí! Bora aí, ó! Nossa! Ah, não acertei! Ó, Vila, eu quero um carro, mano! Um carro? Ó, o carro abandonado aqui, ó! Carro abandonado, hein! Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora, hein! Corre, gente! Agora, hein! Corre! O que é isso? Errou! Errou! Meu amigo! Cuidado! 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 Não! Cuidado! Não! Eu tô pegando fogo no meu carro, velho! Corre, 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 corre! Corre! Então, já era o carro da polícia! O carro da polícia foi destruído! Opa! O carro era o carro mais da polícia, gente! O que foi o velho? Mano! Galera! O que que tá acontecendo, velho? Não sei! Uai! Nossa! Que que é isso? Agora eu dou, cara. Mas eu não entendi! Uh! Pará aí! Oh! Ah, tchau tchau Tá estuindo, gente! Homem, polícia! Homem! O que é isso? O que vai dar o jantar? Vou tirar você! Homem, 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 Homem! Que isso é meu guarda, velho? Não deixe ficar de morrer! Que bom guarda? Eu esqueci! Essa é boa guarda, ele vai comer! É o merda! Isso é um puta! Não! Não é? Eu vou naqueles por aí! Eu acho que vocês tenham gostado! Mano, ficou uma loucura, não é? É o Apocalipse, mano! É Tubarão! É Mewtwo! É não sei o que! É o Warhammer! É o Mario! É isso! É aquilo! É isso! É aquilo! Eu tava precisando aparecer até o único modo esponja aqui! Mas antes de acabar, eu quero fazer o que eu queria fazer! Eu não consigo! Vai, sai daqui! Ainda não tá ruim! 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 Falou! Bora galera! Calma galera! Vai finalizar! Sai! Vai finalizar! Vai finalizar com chave de ouro! Vai finalizar com chave de ouro! Vai finalizar com chave de ouro! Bora! Bora! Ai! Vai Bini! Pode ir? Calma eu vou fazer! Pode ir? Vai! 3 2 1! E você não vai me pedir Não, não Não, você não vai me pedir Eu vou fazer Vai, 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 vai Meu Deus O balão não, o balão E agora, 3, 2, 1 Vai, não Isso, isso Falou, galera Esse foi o vídeo Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, cara Olha isso aqui Olha isso aqui Falou, galera Falou, galera Falou, galera Falou, falou